A equação admite raízes reais A, B e C. Sendo assim, o valor da expressão é... É... Vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Primeira coisa que você tem que analisar é se o polinômio está no grau decrescente, se está ordenado. Ele é um polinômio de grau 3. Vamos ver se ele está na ordem decrescente, do maior para o menor. Estou falando no grau. Ó, 3, 2, 1, 0. Beleza. Primeira coisa que você tem que verificar. Se está direitinho. Olha lá, polinômio de grau 3. 3, 2, 1, 0. Está bonitinho, beleza. Agora eu posso começar a brincar com a questão. Por que eu estou falando isso? O macete que eu vou passar aqui para vocês, ele só funciona se o polinômio estiver ordenado. Está legal? Como está aqui. 3, 2, 1 e 0. Maravilha? Mas antes de aplicar o macete, pessoal. Vamos lá, voltando aqui para a terra. Voltando para a questão. Eu tenho que analisar aquela expressão ali. Porque ela vai ser fundamental no desenrolar da questão. Deixa eu marcar aqui bonitinho para a gente desenrolar isso daqui. Vamos lá. Quem é o E? O E de expressão. Vamos lá. E é igual a 1. Estou repetindo aqui a primeira. Sobre A mais B mais C. vezes... Isso aqui eu tenho que ajeitar. Eu tenho que tirar o MMC. Sempre que for com letra, pessoal. Sempre que for com letra. Tem um bizuzinho para você não errar. Ó. Vou colocar aqui. A barrinha. É assim que a gente faz e divide. Qual é o bizu para você não sofrer? O resultado... Repete aí na sua casa. O resultado será sempre os outros dois. O que é isso, Marcão? Os outros dois. Preste atenção. Se eu esconder aqui o A, quem seriam os outros? O B e o C. Então, o resultado do A vai ser... Será os outros. Os outros dois. Deixa eu só aumentar aqui. Para ficar legal. Então, o A. Quem vai ser o resultado? B e o C. O B. Quem vai ser o resultado? O A e o C. É sempre os outros. Os outros dois. O C. Quem é o resultado? O A e o B. Beleza? Vou fazer de novo aqui para você. Vamos lá. Tirando o MMC. Quando for em letras. O A. Quem vai ser o resultado do A? B e o C. Os outros dois. Quem vai ser o resultado do B? Quem vai ser o resultado do B? O A e o C. Quem vai ser o resultado do C? O A e o B. Sabemos que esse resultado sobe multiplicando. Vai subir multiplicando. Então, ficaríamos como aqui? B vezes C. Mais A vezes C. Mais A vezes B. Isso dividido pelo produto. A, B, C. Você não pode esquecer disso. Embaixo entra sempre o produto. Maravilha? Por que eu desenvolvi isso daqui, pessoal? Para você entender uma coisa. A gente vai achar o resultado dessa expressão mediante a relação de girar. Por quê? Quem é A mais B mais C, Marcão? A mais B mais C. Nada mais é que a soma das raízes. Vou apagar aqui, tá? Quem é esse cara aqui, Marcão? Esse cara aqui, pessoal. É a soma do produto das raízes tomados 2 a 2. E quem é esse cara aqui de baixo? É o produto das raízes. E quem vai fornecer esses valores para a gente? É a famosa relação de girar, né? Que trabalha com os coeficientes. Aí entra um bizuzinho. Para você não errar. Ó. Grau 3, tá? É o máximo que eu acredito que possa cair na sua prova. Existe grau 4, 5. Mas o máximo é grau 3. Grau 2 é a equação do segundo grau. Aí você sabe lá. Abaixa, ela some o produto. Agora, caiu o grau 3, cara. Você aplica esse bizu que eu vou passar. Qual é o macete? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Sempre nessa ordem aqui, tá? Soma. Soma dos produtos tomados 2 a 2. E o produto. Tá? Soma. Soma dos produtos tomados 2 a 2 e produto. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. Sempre do maior para o menor. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. A partir do segundo, a partir do segundo, você vai alternar o sinal, começando sempre no negativo. Menos, mais e menos. Você não vai errar mais nenhuma questão de relação de girar. Olha que interessante. Soma. Começa na soma. Eu vou colocar até aqui para você entender. Soma. Soma do produto 2 a 2 e o produto. Tem que ser nessa ordem. Então, pessoal. O valor, né? O valor daquela... Desses cálculos, será dado sempre pela divisão com o primeiro. Vai seguir uma lógica. Vamos lá. Quem é a soma? A soma vai ser, ó. O segundo. Dividido o quê? Pelo primeiro. Depois a gente verifica o sinal. Só olha a lógica. Quem é a soma do produto 2 a 2, ó. Vai ser o terceiro. Vai ser o terceiro. Dividido pelo primeiro. Quem é o produto? Vai ser o quarto. Produto. Vai ser o quarto. Dividido pelo primeiro. Agora você vai entender o lance do sinal. Olha como é fácil. Montou aqui a regrinha? Um macetezinho? Você vai no sinal agora. Menos com menos. Vai dar o quê, pessoal? Mais. Não é isso? Então, aqui vai ser menos com menos. Vai dar 7. 7 dividido por 1. Vai dar 7. Porque o A, né? O primeiro. Vale 1. Maravilha? Soma do produto 2 a 2. Vai ser o terceiro pelo primeiro. Aí você vai olhar. Mais com mais. Vai dar mais. Então, vai ser 14 sobre 1. E vai dar 14. Quem vai ser o produto? Vai ser o quarto pelo primeiro. Menos com menos. Vai dar mais. Vai ser 8 dividido por 1. Que vai dar 8. Feito isso. Qual é a parada, pessoal? Eu vou substituir. Vai ficar. É igual a 1 sobre 7. Que é a soma. Vezes. Produto 2 a 2. Soma do produto 2 a 2. 14. Dividido pelo produto. Que é 8. Aí, é continha, né? É tieteteca. Simplificando aqui, ó. Pou, pou. 14 por 7. Vai dar 1. Vai dar 2. Enxugando a bagunça. Ficaríamos aqui com 2 oitavos. Que simplificando por 2. Vai dar 1 quarto. Olhando lá as opções. Qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado.